Erva da Ninha Poderosa Versão Brasileira Herbert Richards Adoro regar flores, elas são os meus amores Onis, pelis, salis, asem, liu Nu, ai está a minha belezinha Adoro voar de dia, gosto de ir às montanhas Epa, o que você está fazendo, garça? O que é que você acha que eu estou fazendo? Eu estou regando meu jardim Você gostou? Pode sentir esse aroma se quiser Oba, muito obrigado Eu adoro fazer isso Ai, eu esqueci Eu tenho alergia a pó O que você está tentando fazer, seu maluquinho miserável? Podia ter fritado a minha flor Já tenho muitos problemas mantendo as ervas da Ninhas longe dela Agora tenho que manter você longe Não, você não pode chegar perto dela Porque você tem alergia a flores Fique longe do meu jardim Ah, o que é que essa erva está fazendo aí? Eu pego você, sua erva da Ninha miserável Vou ensiná-la a não se meter mais com a minha flor Sai daí, sua erva sapadinha Puxa, tadinha da minha florzinha Acho que está doente Ah, talvez ela precise de uma transfusão Tadinha, ela precisa comer mais fertilizante Fale comigo Fale comigo Não, ela não pode falar com você Você é quem tem que falar com ela Eu li um livro que é bom conversar com as flores Para fazer com que elas cresçam fortes e felizes É, eu vou fazer isso para ajudá-la Vamos ver O que é que eu vou falar, hein? Não é fácil imaginar o que se diz a uma flor Já sei o que vou fazer Eu vou cantar para ela, olha só As flores são lindas na primavera Viu? Ela chorou Não vai embora Eu vou jogar bastante água em você Isso aqui vai revigorá-la Eu vou ter que dar um jeito nisso agora mesmo Vou usar o meu aparador de grama Eu estou atrás de você, sua erva da minha Haha, olha, vejam só Peguei ela na árvore Espere até eu pegar você, sua erva da minha Eu vou pegar você com esse aparador Eu devia ter lido o manual desta coisa Com ela eu posso até voar Isso não passa de uma máquina emprestada Não quero mais ver você Ainda bem que eu encontrei esse barril Riu por perto Aí está ela De volta ao jardim Sem salva É, ela é muito bonitinha Ora, sua erva da minha Já cheguei ao meu limite Já chega Eu tenho que pegá-la Eu vou caçar esta erva da minha Mas como? Graça, por que você não joga aquela coisa nela? Como é que se chama mesmo, hein? Matador de ervas da minha Ah, é isso mesmo? Eu ainda tenho um pouquinho por aqui Só não sei onde foi que eu botei Matador de ervas daninhas Crescimento rápido Comida para plantas Matador de ervas daninhas Ah, ainda bem que eu encontrei Eu acabarei com aquela erva daninha E com isto salvarei a minha flor Não é por nada não Mas aquela erva está atacando de novo Desta vez estou pronto para ela Agora você vai ver o que é bom Erva daninha Ah, então você não quer morte lenta Então vou acabar logo com isso Ah Ih, ainda está de pé Então vai mais um pouquinho Dô mais um pouquinho Posso ter cara de panaca Mas não sou Darei no pé De uma coisa eu tenho certeza Com essas pernas ele ganha qualquer maratona De uma coisa eu tenho certeza 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 O que é isso?